Bom dia, como eu trabalho na saúde e acumulou nessa época de pandemia a vacina do Covid com a vacina do H1N1 de acordo com as faixas etárias então dei uma atrasadinha no vídeo aqui, não tive tempo durante essa semana mas hoje eu estou aqui para dar uma dica muito importante para você então vamos lá Bom dia, nós estamos aqui na vila onde eu moro e quero dar uma dica para você sobre uma planta medicinal nessa manhã nós, logo aqui na entrada dessa casa, aqui eles construíram mas deixaram alguns pés de planta aqui na entrada, parece que até foi proposital essa planta, não sei se você conhece mas essa planta aqui é a Embaúba ela é nativa de Mata Atlântica e uns 200 metros para frente aqui vocês podem ver que na beira do caminho vocês já encontram aqui uma de pequeno porte mas aqui para o centro está recheado delas aqui já começou a vegetação de Mata Atlântica e aqui não tem construção e vocês podem ver, logo ali na frente já tem uma maior e assim por diante você que está acostumado a descer para o litoral se você não conhece a planta, é fácil de conhecer ela não cresce em diversas plantas juntas, muitos galhos ela tem normalmente assim um tronco é um caule fininho e ela cresce normalmente ereta, reto para cima tem essas folhas assim bem características parece até uma folha de mamona mas um pouco menor e esse caule dela desde o tronco até aqui em cima ele é oco então fica fácil de conhecer a Embaúba por causa do teu caule oco e o chá dessa planta é excelente para ajudar a controlar a hipertensão a pressão arterial você pode procurar porque aqui a gente encontra ela naturalmente na Mata Atlântica em quantidade mas você pode procurar nas casas de ervas medicinais na casa de produtos naturais e lá você vai encontrar ele desidratado é tão bom quanto natural e tomando uma xícara de chá três vezes por dia você vai ajudar a controlar a tua pressão arterial aquele que já tomou remédio toma de acordo com a prescrição médica mas toma uma xícara de chá três vezes ao dia porque às vezes você consultando ao médico aos pouquinhos vai diminuindo até a posologia a dosagem do teu remédio e aqueles que às vezes ainda não começou a tomar remédio às vezes nem necessário vai ser tá bom? é uma dica para você ajudar a controlar a pressão arterial justamente agora que está chegando o inverno a gente sabe que no inverno a tendência da pressão sempre é subir por causa do estreitamento das veias o sangue também dá uma engrossada e às vezes até a alimentação a gente usa um pouquinho mais mas então lembrando que qualquer pessoa a partir dos 55 anos mesmo que não tenha casas na família tem tendência a começar a um caso de hipertensão então tomando uma xícara de chá três vezes ao dia você está se prevenindo contra um mal que atinge uma grande parte da população porque um dos índices mais altos de mortalidade mundialmente falando é o infarto e as doenças do coração então está aí uma dica para você espero que possa ter ajudado possa ter útil na sua vida no seu dia a dia canal do Homem da Tocha barra do Ribeira Jureia até mais bom dia